Oi pessoal, bom dia! Hoje eu tenho uma grata alegria de estar aqui dividindo o espaço com Juro Bola. Eu conheci Juro Bola através do grupo Poliglotas. Esse rapaz tem muita história para contar. Juro, o que é Poliglotas? Então, um tempo atrás, eu e um amigo, a gente fez a ideia de ir à França participar de um encontro de prática de idiomas. Porque a gente viu um vídeo do Poliglot Club, só que ele virou para mim e falou Cara, para que a França? A gente pode fazer um aqui em Fortaleza. Eu falei, nossa, cara. Nossa, que luz, realmente, brilhante. E a França vai fazer um encontro lá, porque a gente está em Fortaleza, uma cidade grande. E a gente fez o primeiro encontro, foi um sucesso, foram umas 15 pessoas mais ou menos, falando sete línguas. E eu tive uma overdose de prazer intelectual naquele momento, que eu nunca tinha tido. Foi emocionante. Desde então, estamos tentando desenvolver esse projeto no Brasil, de clubes de práticas de idioma. E por isso também estou aqui com a Mestra Selene. Muito obrigado. Adorei, adorei esse projeto do prazer, overdose de prazer intelectual. Porque realmente foi isso. Em São Paulo, dia 21 e 22 de setembro último, quando eu participei do Poliglotar 2019, eu realmente tive uma overdose de prazer intelectual, de perceber que... Realmente, porque ir pra França, pra começar o Poliglotar de lá, começa aqui. Tem tanta gente que a gente não faz nem ideia, que já usa tantos idiomas. Basta você abrir a porta e começar a investigar o que existe on the other side. Sabe o que eu lembrei agora? Lembra que a gente estava conversando? Porque quando começamos a aprender idiomas, o que a gente fazia pra ter a chance de usar mais e mais? Claro. Conta o que a gente fazia. Então, eu comecei a aprender inglês e francês. Foram os primeiros que eu comecei a me dedicar. Porque na universidade havia grupos de conversação isolados de cada um desses idiomas, devido aos intercambistas. Os intercambistas nos ajudavam. As pessoas dos brasileiros também que tinham feito intercâmbio em países francófonos e anglófonos, quando estavam de volta em Fortaleza, eles organizavam esses encontros de conversação. E foi a primeira vez que eu tive contato real com aquelas línguas, né? E me estimulei a começar a aprender aquilo. Até porque eu também tinha o desejo de fazer intercâmbio. E aí eu comecei a frequentar os de francês e os de inglês. E mesmo não entendendo nada, eu estava ali, imerso naquelas línguas e tal. E sempre que eu tinha um tempo livre, eu pegava dois dicionários, um de inglês e um de francês. E como eu sempre tive interesse em teatro, essas coisas, intuitivamente eu deduzi que eu poderia criar personagens diferentes e antagônicos. Interpretar. Personagens diferentes e antagônicos para defender seus pontos, cada um em seu idioma. Então, um defendia seu ponto em francês e o outro defendia seu ponto em inglês. E eu abri os dicionários ali para ir ganhando vocabulário, para defender as ideias que cada um queria. Então, era um exercício de me distanciar um pouco do que eu acredito, do que eu sou, dos meus maneirismos, para me permitir a outras ideias, outros maneirismos, que tem tudo a ver com o processo completo, integral de aprendizagem de idiomas. Porque a partir do momento que você se entrega a uma outra cultura, a uma outra maneira de se expressar, a uma outra maneira de ser, você consegue dar naturalidade àquele idioma. Porque o idioma não é simplesmente... Você abraça, você incorpora. Eu vou utilizar esse som, esses tons, essas ideias, essas relações culturais e vou deixar uma outra personagem minha tomar conta disso. É porque o idioma não é só palavras, né? Palavras, apenas palavras. Tem todo esse contexto, né? Cultura, vivência, são detalhes e tal. E essa prática me ajudou muito. Essa prática me ajudou muito. E aí eu estava contando para ele que na minha época, algum tempo atrás, quando eu comecei a perceber, não, eu gosto disso aqui, eu quero tentar falar isso aqui. Eu me lembro que eu voltava para casa, andando, mochilinha nas costas, o caminho todo a pé. E as coisas que eu via, criança na rua, uma senhora lavando a calçada, ou alguém brigando na frente de casa, eu falei, eu quero fazer a narrativa daquela ação que era fazer em inglês. Então eu via a cena e pensava, que vocabulário que eu vou precisar? Aí apareciam as dúvidas, aí aparecia a necessidade, aí eu chegava em casa e procurava a palavra. Então, mentalmente, eu continuava exercitando a necessidade de transformar pensamento em som. E eu escolhi que o som que eu queria usar era em inglês. Era tipo você tinha que interpretar a mãe e tinha que interpretar a filha, né? É, e tem que ser o narrador também ao mesmo tempo. Exato. E o que cada uma dessas pessoas ia precisar de vocabulário, porque quando você... Ah, como é que eu ganho vocabulário? Como é que eu guardo vocabulário? O último jeito de guardar vocabulário é registrando, transcrevendo, mas você usa ele em um outro contexto. Você reutiliza aquele vocabulário e vai perceber como ele vai servir em qualquer momento. É, exatamente. O que você acha da gente fazer um pequeno exemplo dessa questão da interpretação? Let's try. Let's try. Você fala inglês, eu falo em francês, então. Algum tema? Alimentação. Alimentação, perfeito. Eu sou vegano. Eu escolhi eu ser vegano e ele não ser vegano, só para contrapor. Ah, então tá certo. Pode ser? Pode, acho que pode. Ok, então eu sou vegano. Você não é vegano? Eu não me concordo com isso porque isso não é natural. Na verdade, nós, seres humanos, somos omnivores. Então, nós somos capazes de comer de todos. Não há razão para escolher e comer simplesmente coisas simples como isso. Ok, mas, você sabe, você não tem tempo para comer e preparar, e você não tem tempo para achar o que você precisa no mercado, com a qualidade que você precisa, e exatamente, você sabe, quanto tempo você precisa para achar o que você precisa, para achar o que você precisa. Então, claro, na vida, é mais fácil. Você vai ao mercado e você achar tudo, mas é assim, você precisa comer a carne, 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 a carne. É preciso comer, comer coisas que estão aqui, onde estão fontes. Porquê ser vegetaliano? Não há alguma razão para ser vegetaliano? Existe meaning? Para beber só frutos, coisas como isso? Ou dizer? Time off. Time off. Eu fiz errado. Estou errado. Eu fiz errado. Não, mas dá certo, dá certo, dá certo. Ok, então agora a gente vai fazer um pouco de advogado do diabo e contar aquilo que profundamente altera quando a gente usa outro idioma. Em relação a mim, quando eu uso inglês, eu me sinto mais prática, me sinto mais proativa, me sinto mais dinâmica, mais flexível, mais recursiva. Ou seja, eu me sinto mais empoderada. É aquilo que eu escolhi como profissão e descobri que só me entregando numa personagem que abraçava isso como seu, é que eu ia ganhar esse empoderamento. É um exercício. Como é que você se sente? Fala. Em relação ao francês, assim, como a principal referência que eu tenho são palestras, são professores, né? Eu vi muitos filmes também de comédia e tal, mas eu sinto que na língua francesa as pessoas tendem a ser muito diretas, né? Elas não, às vezes, são muito, elas vão direto ao ponto. Eu acho que os franceses são assim bastante, né? Não tem rodeio, não tem um... Os canadenses talvez não, né? São mais divertidos um pouco, assim, mais engraçadão. Mas os franceses, eles são bem direto ao ponto, assim, e o senso de humor francês é diferente, é muito diferente do americano, do brasileiro e tudo. Eles são... é diferente, sabe? Eu não sei explicar exatamente, mas é diferente o tempo, o ritmo do humor deles. E aí fica até contrastante quando a gente tenta fazer uma piada em francês. E a gente, quando se coloca nessa frequência de usar outro idioma, obviamente, tudo isso acaba vindo junto. Sim, claro. Tudo isso acaba vindo junto. Por exemplo, quando você estava fazendo as perguntas em inglês agora, eu senti também que você era bem objetiva, né? Concisa, né? Direto ao ponto também. Concisa, direto, direto ao ponto. Exatamente. É verdade. Ou seja, realmente, é... Por que ir pra França e fazer um grupo poligota? Por que não experimentar você mesmo, dentro de você mesmo, abraçar uma outra personagem? É uma bela de um exercício mental. Um belo exercício mental. É se... Psicológico, eu diria. Se propô a entrar em um personagem diferente, não uma cultura diferente, não aceitar aquela maneira de ser. Aceitar, bacana isso. Aceitar exatamente a maneira de ser, que não é só a sua, não é só o seu ponto. É uma forma de você exercitar você mesmo, mas com outra roupagem, com outra maneira, com uma outra inserção. É até terapêutico, porque fazendo esse exercício, você se permite se desapegar de muitas paixões, de muitas ideias cristalizadas. É terapêutico, é... É questionar as suas certezas, exatamente, questionar as suas certezas. Será que a forma de pensar e a forma de exercitar, a forma de atingir um objetivo através da língua, só que eu já sei que funciona, não tem uma outra forma de eu conseguir interagir com outra pessoa usando de outros meios? Eu não sei se você já viu, Selene, por exemplo, pessoas que buscam aprender idiomas e não aceitam a forma de ser da outra cultura, e acabam ficando muito robôs, assim, elas falam de uma maneira quase textual, né, uma forma... Quase como se você estivesse repetindo apenas o diálogo do livro, né? Gente, você já percebeu isso, assim, as pessoas... É, existe, sempre tem muita resistência, as pessoas acabam resistindo a uma coisa ou outra e questionando, mas por que que é assim? Porque, por exemplo, how old are you? Mas a gente tem que dizer que eu tenho 25 anos, não é que eu sou 25 anos, que eu vivi 25 anos, Mas sabe que é mesmo? Sabe que é o único jeito certo de pensar? Assim como, por exemplo, a questão do italiano, né? No italiano, até no espanhol, da Argentina e do Uruguai, que tem muita influência do italiano, você tem muitos gestos, né? Você é muito expressivo com as mãos. E se você não se entrega a essa possibilidade de também utilizar outras maneiras de se comunicar, fica muito artificial, fica muitas vezes até incompreensível, com o nativo. Exato. A pessoa não se rejeita a copiar aquilo que funciona pra eles. É, é uma cópia, é uma cópia do estilo de como o italiano vivencia a língua. É uma cópia do estilo de como o inglês usa da língua pra resolver as situações. É uma cópia de como o francês faz, como o alemão faz. Basicamente, você tá copiando alguma coisa, mas sempre expressando aquilo que, pra você, é verdadeiro no momento. Só que em outro código. Sim. Na Argentina também eles fazem isso. Por exemplo, a IA, a gente sempre faz... Mas, boludo, o que você tá fazendo, boludo? E tem a mãozinha, assim. É, tranquilo, 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 tranquilo. Isso é muito interessante. É muito interessante, né? Você trabalha essa questão psicológica mesmo de aceitar. É, o que você falou, é uma possibilidade praticamente teatral de você encarar situações, às vezes difíceis de conflito, mas como você faz o uso de um personagem que não é só a sua essência, você ganha um poder maior. É, eu, por exemplo, eu me sinto a ser uma pessoa bem besta, né? Eu gosto de fazer piada, eu gosto de brincar de todo jeito, falo umas coisas nada a ver. Todo tempo eu tô tentando encaixar alguma coisa ali, a maioria das vezes não é legal. As piadas são meio ruins, assim. E às vezes eu faço isso antes de começar uma atividade, assim, do Clube Poliglota e tal. E já aconteceu também, eu tá falando português muito besteira, de repente eu vou pro inglês aí, pá, fico mais sério, né? Aí as pessoas começam a comentar, pô, cara, fala só inglês comigo agora. Não é português não, você é muito besta em português. This is so much fun, this is really so much fun. Então a verdade é essa, o poliglotismo tem a função, vê a camisetinha aqui bonitinha. Opa, tamo aqui vestindo aqui, ó. O vestindo aqui também é a camiseta. Do Clube de Sorocaba. Clube Poliglota em Sorocaba. Vem junto com a gente experimentar. Não é maluquice só não, hein? É bem legal, é um exercício que abraça as pessoas. É, tem gente de todo jeito, não é só tipo esse, né? Não, tem de todas as maneiras. Tem gente de todo jeito. E se você vem e vai só assistir, ouvir, também já tá ótimo. Participa com a gente. Abre essa janela sem precisar ir pra França, sem precisar ir pra Inglaterra, sem precisar pagar passaporte, dólar. Tá complicado agora, tá complicado. E é possível, é verdade. Porque hoje em dia a gente tem realmente o mundo na mão. Tchau. 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 Tchau.